Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira depois da classificação na Copa do Brasil, goleada sobre o Sergipe o que vem pela frente, a preparação até o Clássico quem pode voltar a ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano a situação do zagueiro Maicon, em que pé está, vai ficar, vai deixar o Cruzeiro tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal deixe seu like, compartilhe, espalhe aí o link nos grupos de WhatsApp Cruzeiro voltou depois da classificação, a goleada sobre o Sergipe e agora espera o aval da CBF para definir a programação do jogo contra o Tum Tum do Maranhão, que eliminou a equipe do Volta Redonda é jogo único na segunda fase, mando do Tum Tum vamos ver se vai ser no estádio mesmo da cidade de Tum Tum que é um estádio mais acanhado, mais modesto com pouca estrutura, por exemplo, para uma transmissão de TV e qual dia que a CBF vai marcar tem as datas já pré-estabelecidas dia 9 de março, dia 10 de março, dia 16 de março, dia 17 de março em uma destas duas semanas o Cruzeiro deve atuar valendo vaga na terceira fase da competição lembrando que agora muda a história jogo único com um empate sem ser vantagem do visitante empatou pênalti, é o que determina o regulamento da Copa do Brasil e o Cruzeiro que faturou 1.270.000 para jogar a primeira fase vai faturar 1.500.000 por jogar a segunda fase e agora em jogo 1.900.000 reais que é a premiação para quem chegar na terceira fase da Copa do Brasil aí chegando na terceira fase tem um sorteio com a entrada de todos os outros times que estão fora neste momento por causa de Copa Libertadores, enfim, e de outras competições então é uma fase importante e o Cruzeiro vai tentar chegar na terceira fase da Copa do Brasil e até ir além, avançar o time do técnico Paulo Pessolano que cumpriu o objetivo e buscou a classificação para a segunda fase sobre o que vem pela frente, o Cruzeiro voltou os jogadores estão ainda se recuperando da viagem e vão treinar normalmente ao longo desta semana pensando no clássico contra o Atlético somente no dia 6 no outro domingo com o mando do Atlético pelo Campeonato Estadual tem muitos dias de preparação, de recuperação também e com o técnico Paulo Pessolano ganhando as voltas do atacante Vitor Lec e do zagueiro Sidney que estão recuperados de lesão o Sidney se recuperou de uma lesão muscular na coxa, zagueiro e o atacante Vitor Lec se recuperou de uma entorce no tornozelo esquerdo o Meia Giovani levou uma pancada no joelho no jogo contra o Sergipe será reavaliado, a princípio não deve ser problema o técnico Paulo Pessolano aí terá muitos dias até este clássico como eu disse, para primeiro recuperar os atletas Cruzeiro veio nesta maratona aí desde que começou a temporada jogo meio e final de semana então agora é um período importante para ter uma nova retomada na temporada incluindo o clássico, reta final de campeonato estadual a segunda fase da Copa do Brasil os jogos começam a ficar ainda mais importantes para o time do comandante uruguaio na sequência desta temporada vamos lá falar sobre a situação do Maicon e tudo que eu tentei apurar em que pé está esta negociação o mais importante da gente falar e eu busquei algumas novas informações é que o Maicon, diferentemente dos outros jogadores que foram contratados naquela época com o Alexandre Matos e com o Sérgio Santos Rodrigues aqueles jogadores, eles não tinham passado por exame médico não tinham assinado contrato e dos reforços, apenas o Maicon já tinha feito tudo tanto que chegou a ser apresentado no Mineirão antes daquela última partida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro então acabou que o Maicon, ele ficou como se fosse a SAF pegando o Cruzeiro o Maicon entrou no pacote de todos os outros jogadores todo mundo que tinha contrato por exemplo, Marcelo Moreno que só foi ter a situação resolvida há pouco tempo o Maicon tinha contrato já com a associação contrato assinado, com exame, com tudo contrato de três temporadas é o primeiro ponto o salário que ele até recebeu no mês de janeiro no quinto dia 8 de fevereiro, referente ao mês de janeiro foi o salário acertado lá atrás e na informação que eu obtive é que é um salário que o Maicon realmente poderia receber um valor bem maior de qualquer outro clube no futebol brasileiro e foi quando ele usou aquela frase não é a proposta, é sim o propósito mas mesmo sendo esse salário que em uma outra situação vamos colocar aqui o Cruzeiro pagou esse salário para vários outros atletas é o primeiro ponto mas esse salário realmente ele está um pouco acima do que o Cruzeiro tem adotado agora na gestão do Ronaldo como padrão e o salário para esta temporada 2022 além disso o contrato do Maicon de três temporadas teria bônus enfim para uma volta elite no futebol brasileiro por exemplo de uma de um ajuste de um reajuste salarial que é normal também pelo que o atleta representa é um outro ponto e o que foi definido é que o Cruzeiro começou a temporada tendo o Maicon no elenco assim como teve outro jogador assim como o Cruzeiro teve no elenco todo mundo que tinha contrato já vindo da associação mas sabendo que naquele momento o Cruzeiro iria determinar o futuro do Maicon em alguma época e o que eu apurei foi o seguinte umas duas semanas antes de o Cruzeiro voltar aos trabalhos o staff do Maicon entrou em contato naquela época e tinha a transição ali antes até da pré-temporada e a informação é que a conversa iria acontecer para o Maicon se apresentar normalmente e depois ver a questão contratual de uma readequação o que era o entendimento como já tem contrato assim como vários outros e vou usar aqui mais uma vez o caso do Marcelo Moreno é jogador do clube tem o contrato com a associação então terá uma conversa para se readequar isso para um novo salário uma nova oferta dentro do que a SAF a Sociedade Anônima do Futebol entendesse como viável para o Cruzeiro a partir de agora e eu até usei isso aqui em uma época que dentro do padrão salarial estabelecido nenhum jogador iria passar daquilo porque o entendimento é que se passar o Cruzeiro não vai conseguir honrar com os seus compromissos e naquele momento duas semanas antes a informação que eu tenho é que o Maicon foi chamado para se apresentar normalmente faltando um ou dois dias se não me engano um novo contato dizendo que o Maicon teria que se apresentar mas que seria mas que teria uma conversa realmente para uma readequação dentro daquele salário que já estava ali para os outros anos também no contrato inteiro teria que readequar o Maicon se apresentou as coisas foram fluindo essa conversa não chegou a ter de uma forma assim mais incisiva mas as partes sabiam que em algum momento isso teria que acontecer e aconteceu recentemente quando o Maicon acabou ficando fora da lista dos relacionados e a informação do momento é que foi um pedido do Fábio Carilli e que quando o Cruzeiro falou ó vamos ter que readequar isso reorganizar aqui o contrato para estar dentro do padrão que é estabelecido agora pela SAF pela Sociedade Anônima do Futebol e que o staff do Maicon teria num primeiro momento aguardado para ter essa oferta do Santos que com certeza vai ser com um salário maior e num primeiro momento estaria propenso a aceitar essa oferta e negociar uma saída uma rescisão contratual aqui com o Cruzeiro como teve a mudança de técnico no Santos saiu o Fábio Carilli vai chegar aí o treinador do Barcelona o Bustos a conversa deve ser retomada mas até o momento não existe esta definição o certo é que para o Maicon continuar no Cruzeiro este contrato eu não diria o contrato lá na época que ele assinou terá que ser rasgado mas terá que ser revisto para que ele continue no Cruzeiro dentro do padrão e não somente para esta temporada assim como para as outras porque o que tem sido definido no momento pela gestão do Ronaldo é que não dá para assumir nenhum compromisso alguns jogadores vão acabar os contratos que não forem para a SAF alguns jogadores vão acabar claro acionando a justiça mas vão ser dívidas que serão pagas de acordo com que a lei de clube empresa permite que a SAF destine um percentual das receitas para pagar ao longo do tempo dentro de um plano de centralização das execuções então estar neste pé para o Maicon ficar mesmo com o salário para 2022 estando ali perto de uma realidade terá que ter uma readequação um novo contrato também para os próximos anos no vínculo que ele firmou de três temporadas então vamos aguardar enquanto isso o atleta segue treinando segue na toca da Raposa 2 mas repito até por causa dessa questão da Copa do Brasil para ele voltar a atuar pelo Cruzeiro para seguir no Cruzeiro tem que ser esse contrato dentro da realidade dentro do que a SAF vai levar dos contratos da associação e só mais um ponto aí para fechar de vez esse assunto do Maicon o jogador como eu disse ele segue treinando normalmente porque tem este vínculo que está até registrado no BID da CBF e uma informação importante que eu apurei é que a oferta do Santos ainda não tem martelo batido neste momento a oferta do Santos na somatória geral ela no tempo de contrato que eu disse ela deve ficar ali bem perto do que ele receberia aqui no Cruzeiro pelo menos é a informação neste primeiro ano de contrato no Cruzeiro o salário é menor mas voltando para uma elite do futebol brasileiro como eu disse teria um reajuste então acho que esse é o ponto principal a ser debatido e o que eu conversei com uma pessoa próxima a negociação do lado do Maicon é que ele até espera uma oferta do Cruzeiro o que o Cruzeiro pensa nesta readequação os três anos de contrato com salário X ou só dois anos de contrato com salário Y então o Maicon ainda aguarda isso e mantém a ideia de continuar no Cruzeiro o Maicon quer continuar num primeiro momento dentro do que foi combinado lá atrás do contrato mas também disposto a pelo menos ouvir o que o Cruzeiro tem para propor com um novo contrato caso seja o interesse do clube e vamos aguardar nos próximos dias isso deve se definir não deve arrastar também por muito tempo mas está nesta situação Cruzeiro pensando em uma readequação o Santos querendo o Maicon disposto a continuar no Cruzeiro e ainda esperando ouvir qual é esta readequação como ela será definida vamos ver se essa conversa será retomada em breve para que o martelo possa ser batido ou pelo sim com o fico no Cruzeiro ou pelo não com a ida para o Santos ou para outro clube e para fechar o Cruzeiro está deixando o prédio da WeWork ali no Boulevard Shopping onde ficou por um tempo como a sede administrativa do clube depois que o Cruzeiro deixou o Barro Preto alugou a sede do Barro Preto para o Pedro Lourenço do supermercado BH e agora o Cruzeiro informou que está rescindindo o contrato com a WeWork para uma redução de despesas deve aí colocar as partes do setor administrativo nos clubes sociais podendo usar também os CTs os centros de treinamento vamos aguardar quais serão os próximos passos o Cruzeiro está rescindindo o contrato a WeWork informou que é uma relação que segue muito boa mas claro com certeza vai ter alguma coisa para ser acertada mas o certo é que é redução de despesa com o Cruzeiro deixando então o prédio da WeWork ali no Boulevard Shopping está falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos um abraço